Mano, esse round foi o 4x2, velho, que o Fallen entrou na terra e já morreu, tá ligado? Silêncio, uma informação que não me importa, silêncio, gente, e aí, quando é que vai ser o rolê? Silêncio, aí de repente ele entra, entro, entra dois, três, tem um cara que não dá pra perder, dá pra perder tudo, dá pra perder tudo, secret, dá pra perder tudo, menos água, perdeu água, perdeu água, perdeu água, perdeu água, você vai jogar produto, por exemplo, é só um caralho, é fraco, é foda, é foda, tem dúvida, a gente não compõe as coisas, só quer dizer o que? Não dá pra eu e o Fer ficar negligenciando o secret, porque a gente pode jogar qualquer jogo, tipo, foda o secret, tu pode fazer isso, é só a gente não escolher isso, é isso que tem que fazer, aí é uma das soluções que a gente nunca usou, velho. Você precisa de novas skins? Cadastre-se no CSGOFAST e deixe seus amigos com inveja. Aumente seu inventário em alguns cliques, insira o código promocional e venha em bônus. Link na descrição do vídeo. Acabou em 16x4, beleza. Mano, que jogo aleatório, hein? Jogou pra caralho, mano. Não era a tua minha tica. Jogou pra caralho. Ó, se liga, perdemos, era MD5, aí perdemos o primeiro mapa, feio, tava 5x3 o jogo pra gente, acabou 16x6, mano. A gente foi até a China pra jogar um jogo, ou ganha ou perde e não tem, lowered, acabou. Perdeu, não vai ganhar nada. Aí, mano, perdemos o primeiro jogo, jogando mal, conversando, muito feio, muito feio, muito feio. Tinha que ganhar mais 3, velho. Ficou 1x0 pros caras. Aí, acabou o primeiro mapa, levei todo mundo aqui e a gente começou. Bora. Vai. Pô, vocês acham que vocês estão passeando aqui? Vocês acham que eu sou otário? Acho que o Bernardo é otário? O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui, Arthur? O que vocês estão fazendo aqui, Arthur? O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui, brother? Palhaçada, brother, palhaçada. É palhaçada com o meu tempo, palhaçada com o tempo do Bernardo, palhaçada de quem acordou cedo pra assistir vocês. É palhaçada, irmão. Eu não aceito que joga assim, velho. Não aceito, irmão. Joga direito. Joga direito. Não viemos até a China pra jogar assim. Vai mamar. Vai ser o trampo. Acabou o trampo, vai embora. Perdeu, faze o seu trampo, vai embora. Perdeu, mano. Agora jogar sem fazer o trampo, sem querer. Perdeu toda a situação de vantagem. Toda a situação de vantagem, cara. Que porra é essa, mano? Falam de ser moleque, velho. Se ajudem, conversem. Não é brincadeira essa porra, velho. É campeonato. Tem um monte de gente assistindo vocês, velho. É. Tá aí, ó. Tava defendendo vocês, entendeu? Um monte de gente que virou a noite pra assistir vocês. É. Vocês querem continuar vivendo essa porra? Vocês querem saber jogar em todas as situações. É isso. Todas. 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 Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tem muito ainda aqui. Tá bom. Se quiser me multar, me multa. Fica com a foda, velho. Conta aqueles filha da puta que quiser a gente esperar 3 horas, aplicamos o mapa, montamos um triplex na cabeça dos caras, os caras falaram mais se cuidaram, né? Sabia nem qual mapa ia jogar os caras. Maravilha, né? Realização do bicho. Ficando a bosta do caralho. Independente, velho. A gente perdeu muita trocação. Muita trocação. Lógico, o que eu senti bastante aqui, a gente tava muito nervoso, velho. Jogando o jogo, velho. Muito nervosismo, mano. Heditação toda hora, os afterplast com medo, tá ligado? Comunicação tava bem xoxa. Quando a gente começou a comunicar bem, jogar de esquerda direito, a gente fez 9 rodas de CT, velho. Mata o cara. Não mata o cara. Mas ele vai se matar. B é minha, B é minha. Volta em B, volta em B, que você corta. B é minha, B é minha. Ele vai se matar. Até agora ele não falou isso, até agora ele não falou isso. Até agora ele não falou que é B é dele. Sim, sim. Não coordena, não coordena. Não, ele quer passar a boca tirando. Eu acho que os caras, por exemplo, ele é um chato, sei lá. A minha maior frustração é saber o quanto vocês são capazes de ganhar desses caras, tá ligado? E o quanto a gente é nosso maior inimigo, velho. A gente é nosso maior inimigo, rapaziada. A gente, de novo, tá pronto pra ganhar desses caras, mas chega na hora a gente amarela, velho. A gente erra muita coisa. A gente erra, a gente não fala, a gente não orquestra, a gente erra granada, a gente perde. Quantos antiforçados a gente perdeu hoje, velho? O ponto é o seguinte, vocês estão prontos, vocês são bons, só que se vocês não colocarem o que vocês são lá, não adianta, velho. Não adianta. Hoje não foi bom. Sabe o que foi bom? Porque vocês não desistiram, velho. Em nenhum momento. E isso me deixa feliz. Em nenhum momento vocês desistiram. Até o final a gente teve chance. E a gente evoluiu muito nisso. Tá mais maduro nesse sentido. Mas a gente tem que ir no começo assim, velho. Não vamos ficar buscando o resultado. Vamos pra cima no começo. Esses caras são bons. Sim, são bons. Eu não vou fazer a gente analisar hoje. Beleza? Porque vocês já estão com ferro enfiado no... Mas amanhã a gente vai analisar esse overpass. Porque amanhã vai ter overpass. E não tá ganho. A EG pode enfiar o dedo num... E tirar essa vaga nossa. Não tá ganho. Amanhã o bagulho tem que ser muito melhor do que hoje. A gente não pode errar. Se o cara fizer a gente errar, beleza. Mas a gente não vai errar. Olha só que a gente tem que tomar cuidado. No nosso TR, alguém tá tendo uma calma e a gente não tá sendo seguido dessa calma. Mano, o primeiro cara que falou volta, volta. Se falar come, come. Vamos ficar um querendo comer e um querendo voltar. Porque aí, mano, o cara passou um esmoto, mata um cara. A gente começa a ser uma situação difícil. Mano, puxou um negócio. Segue o ponto do cara, mano. Foda-se, velho. Só segue. Cinco minutos. É mesmo, mano. Mas foda-se. Eu gostei do meu time e da minha atitude lá dentro. E aí sim que a gente vai conseguir varrer essa lower, mano. Com resiliência. Meu time tá forte pra caralho. Vamos junto no servidor que a gente vai fechar essa série. Beleza, família? Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. O jogo de trocação de kills e leituras idiotas assim, tá pra eles. Então, mais do que nunca, a gente precisa daquela conversa que eu tive ontem. Eles vão mostrar a nossa mão, tá bom pro outro lado. Força, votação rolando. Surpreendendo eles de outro jeito. A gente tem que estar alternando como a gente vai jogar. Quem tá sozinho tem que entrar pra não, caminhão. Se for, ele volta, tem que ter que ver. Tem que jogar pelas coisas, tá? Vou te dar uma coach aqui. Vamos fazer um 3B inicial aqui. Já vou gastar uma de 2,5 pra você, Shadow. Vou ficar com os pedidos aqui. Esse 3B nosso, galera, segura já o kit de smoke motor e você, Boltz. Tá? Fer, já deixa o seu kit de smoke motor e perde o Boltz também depois do VTT ali, porque se caso você morra comigo e perde em mim, ele tem mais coisa ainda. Bora, bora, bora aí? Bora, bora aí, bora aí, bora aí, bora lá. Capricha. Você, 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 você e você. Certo? Confia em mim, no meu time. Deixa que eu faça o que eu vou precisar. O round, o round vai desenrolar e vocês como jogadores vão ter que desenrolar o round. Mas a calma vai ser minha. Certo? É isso que eu quero. Eu quero que, mano, guys, nós não tem pressão pra ganhar, mano. Tá ligado? Mano, nós é o MIBR, nós é o melhor time, parça. Nós é melhor que esses caras. Só que nós não tem pressão pra jogar, mano. Se liberta, mano. Se liberta, mano. Todo mundo aqui, caralho, nós é time, nós é família, mano. Vamos lá dar na cara dos caras, mano. Eu quero o último dos últimos. Guys! Tá ligado, mano? Eu quero o coração agora de vocês, mano. Eu sei, eu vi que vocês estavam dando sangue. Nenhum momento eu olhei pro lado e falei, caralho, os caras não estão dando. Não. Todo momento eu vi vocês dando sangue. Só que eu quero também, mano, sangue e eu quero frieza, mano. É isso que nós precisamos. Sangue e frieza. Não vamos poluir o nosso TS. Tá ligado? Vamos jogar, mano. Calma, velho. Que nem nós jogamos contra o Astralis, mano. Calma. O bagulho, o TS tava desenrolando. O Audi desenrola. Certo? É isso que eu vou pedir pra vocês. E, mano, última coisa. Confia em mim, mano. Confia em mim que ela vai ganhar essa porra. Certo? Vambora, cara. Vambora. No 3, hein?